É isso aí galera, mais um instrumento campeão de venda, é o Banjo Verde 1202, beleza? Esse aqui é caixa de 8, você pode comprar no meu site lá, emersonbrasamusic.com.br, beleza? E esse banjo aqui já foi vendido para o grande Wesley Gomes, Wesley Gomes vou estar mandando para você aí, beleza? Amanhã, valeu? Muito obrigado pela sua compra aí no meu site aí, no meu Mercado Livre, emersonbrasamusic.com.br Se você que está aprendendo banjo, aprendendo cavaquinho, tem as apostilhas lá também de violão também, apostilha de cavaquinho, apostilha de banjo São 18 métodos, está em vídeo e PDF, mando para você para todo o Brasil e fora do Brasil também, beleza? Você comprando todas as minhas apostilhas, quer dizer, comprando 10 apostilhas, você vai pagar 130 reais na promoção E vai ter a sua senhoria gratuita aí, valeu? Então compra lá, se tiver alguma dúvida, manda e-mail para mim, emersonbrasamusic.com Me adiciona lá no Facebook, apesar que está cheio meu Facebook lá, mas tem a página do curtir lá, você dá um curtir na minha página de eventos lá E é... para ficar sabendo de todas as novidades aí E também se inscreva no meu canal do YouTube, é para você saber de tudo o que está acontecendo aí, valeu? Um abraço, valeu, valeu!